Olha o vestes, Maria Pirilho, virado, João Ricardo, sensacional, sim, o meu João Ricardo, que defesaça, milagrosa agora, Rasteirinho, uma defesaça do João Ricardo, que defesa meu irmão, agora a zaga, parte de bater, João Ricardo, João Ricardo, que defesaça, meu irmão, aí tem goleiro, aí tem goleiro, meu garoto, Ah, vem o tricolor, o Pikachu, salvou a zaga, tocou ali, Guilherme, espalha, é uma academia, defesaça do Guilherme, depois do chutaço do Guilherme, meu irmão, que defesa, que defesa, que defesa, meu irmão.